Muito bem, TVC na Rua é o quadro onde você faz a reclamação dos problemas que está enfrentando, né? O pessoal está enfrentando aí a falta de água, falta de energia e esse calorão complica. Só que hoje nós recebemos essa imagem aqui. Coloque. Muito bem, enche a tela. Lixo. Ora, Israel, mas o que está acontecendo? É uma lixeira e o lixo está aí. Será? O asfalto também? Será o mato ali no cantinho? Não. O que será que está acontecendo? A Silvia Queiroz, a Silvia Queiroz Neves, ela mora no bairro Santa Luzia. E ela nos mandou essa imagem, essa fotografia, alegando que a coleta do lixo não passa na rua dela desde segunda-feira. E ela ainda ressaltou que foi anunciado que iria passar hoje. Agora, Silvia, será que já passou? Manda um WhatsApp para nós aí. Será que já passou? Meio dia e 27. Por a hora que ela mandou a foto hoje pela manhã do lixo lá, não tinha ainda passado para ser coletado. É claro, Silvia, que nós entramos em contato com a prefeitura para saber o porquê que o lixo está ainda aí na lixeira desde segunda-feira. E não é um problema só da rua dela. Todo o bairro Santa Luzia está sem a coleta do lixo desde segunda-feira. E a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Agro Negócio e SEMEA, informou que devido ao calor que atinge Três Lagoas, que desde o início dessa semana a coleta do lixo teve o seu horário alterado para salvar, guardar e bem-estar dos coletores. É claro, foi anunciado aqui também que haveria, até porque ninguém merece trabalhar com uma lua que está fazendo lá fora. E de acordo com a diretora do meio ambiente, a Maísa Costa, desde segunda-feira os caminhões saem do galpão às 5 horas da manhã para que a coleta do lixo possa ser finalizada mais cedo, antes do horário de maior intensidade do sol, para que o serviço continue sendo realizado da melhor forma possível. A SEMEA pede o apoio da população que durante esse período coloque os resíduos na noite anterior ou antes das 5 da manhã. E é importante destacar que a alteração do horário vale somente para a coleta diurna. A rota da coleta também não será alterada, não foi alterada. E mais informações, as pessoas podem ligar no telefone 3524 8350 ou 991823258. Vamos repetir? 3524 8350 ou 991823258. Houve essa alteração apenas no horário, tá pessoal? A rota continua a mesma. Muito bem, tá aí Silvia? Nós pedimos para que a financiar pudéssemos dar uma resposta e também a prefeitura. E eles informaram que está sendo feita a coleta normalmente.